e salve moçada beleza e onde estamos onde estamos estamos na cidade de assis o racismo são paulo é pra onde manobrar ali e você que assiste meus vídeos aí e não é inscrito do canal se inscreve aí ative as notificações e comente e aí o que é que ele tá ligado o outro lado e aí o seu lado esquerdo aqui que não pode tá vindo lá de esquerda sempre na direita que anda de moto apesar que ela vai de moto ele anda tudo e tanto direito de esquerdo e vai ultrapassando agora e aí e essa cidade aqui ó e o asfalto tem alguns buracos e as outras tava mais um pouco melhor o asfalto é ligado aqui conhece na rua entrar na rua errada aí o sol abriu só não é só não tá muito quente mas tá bem o céu tava lá limpou tava bem nublado agora pouco e o sinal daqueles dos interiores tudo rápido a coisa de 30 segundos 20 essa média do e o semáforo é muito rápido e tanto para fechar quanto para abrir e agora não sei se que é o centro ou não só passando mesmo de passagem aqui e o cara tá trabalho pode ficar andando cidade não só filmando onde eu tô passando né a rota e parece até grande cidade tem um trânsito Zinho aqui e o parado não tá mas tá devagar eu não sei quem é a preferência aqui acho que é minha o cara da moto aí me assustou para você que ele entrar viu ele é ruim dá ruim se entrar o cara da Kombi rebaixada e nem só para passear mesmo com a Kombi rebaixada como é maneiramente para o trabalho carga essas é baixar mesmo só para curtir com ela e aquela curtida o supermercado avenida eu não precisaria ir no supermercado mas eu vou chegar no destino primeiro depois outra hora eu vou e aqui é o centro será que é o centro eu não sei não sei não sei te dizer o quebra-mola aqui bem baixo tem uns quebra-mola por aí essa montanha de alto uma rotatória vamos pegar a esquerda tá Já é o final da cidade, já saindo da cidade A CIDADE NO BRASIL A BR aqui já é o final da cidade, já Acabou Agora é só a BR de novo Mas o interior é bom para o cara ver de longe, é o horizonte, as montanhas muito longe Lá em São Paulo, hum, tu não vê 5km, tudo embaçado de poluição Não vê muito longe não, fica tudo amarelo, bem fosco assim o tempo Aqui já, como é mais limpo, é longe, as plantações, bonito Dá para ver longe Olha o lago ali Deve ser alguma represa Beleza Então vamos, vamos aí Siga-nos Vamos aí, você mostrou alguma coisa nova Valeu? Fui, fui Fica com Deus, cada um Tchau